Passe errado, entregou de graça, Ricardo Oliveira, o artilheiro bateu pra fora Que vacilo no meio de campo do Vitória Ricardo Oliveira não costuma perder um gol Basta mais uma, a sobra é do Vitória, Iago de direita, bateu direto o Vitor Espalmou, colocou pra fora, é mais um escanteio Calda pro Vitória, condição legal do Léo Ceará Ele solta atrás com o Neilton A bola subiu demais Cruzamento pra área, na segunda trave, toque de cabeça, a bola sobrando, defesaça do Ronaldo Elias leva as mãos à cabeça, uma grande chance do Atlético e um milagre A bola sobrando com o Iago, perna direita que é a boa, bomba pro gol Ela subiu demais Se lamenta mais uma vez e o Camisa 77 Olha lá o cruzamento Alta pro Vitória Marcelo Benítez Bateu direto na trave A bola pegou no travessão do Vitor O argentino surpreende Faz o cruzamento Tenta passar o Lucas Ribeiro, agora volta com o Luan Um chute perigoso Pra ele Emerson Entrou na área, bateu cruzado Passa por dois jogadores do Galo e vai pra fora Hoje não é o dia do Elias nem do Ricardo Oliveira Os dois vão despertando Lucas Fernandes, bate cruzado Na trave, ela sobra GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL